Vale Auto Shopping Blumenau, quem quer trocar de carro, passa aqui. Muito bem, estamos começando mais um programa Empresas e Negócios. Você que sempre nos acompanha aí pela TV Galega, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Nico Erkenhoff, apresentador do programa Empresas e Negócios, onde a gente sempre convida uma pessoa para contar a sua história e a história da sua empresa. Mas como nós estamos abrindo espaço para os pré-candidatos a prefeito da cidade de Blumenau, hoje o nosso convidado de honra para contar a sua história e fazer a sua apresentação é Ricardo Alba, do Partido Podemos. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Nico. Uma satisfação estar com vocês aqui no Estúdio da Galega, a TV da nossa cidade, que leva informação, que ajuda a formar opinião, que mostra os blumenauenses para os blumenauenses. É uma satisfação enorme receber o teu convite e estar na mesa aqui para bater um papo contigo. Legal. Então, Ricardo Alba, hoje o nosso convidado como pré-candidato a prefeito da cidade de Blumenau, para contar um pouco da sua história e alguns projetos que pode se fazer no futuro, se for eleito a prefeito. O Ricardo Alba, quem é Ricardo Alba para o pessoal saber mais um pouco da sua história? Ricardo Alba é um homem de 40 anos, faço 40 agora, estou nascido em 84, aqui em Blumenau, no Hospital Santa Isabel, nascido e criado aqui, estudei no Pedro II, colégio público estadual, ali na Alameda, com a Nereu, no tempo de escola, era o segundo maior colégio do estado, com aproximadamente 3 mil alunos, onde meus pais eram professores, dona Cleide e Leonir Alba, meu pai foi diretor do colégio, professor Léo, por 16, 17 anos, tem uma história na educação, eu fui criado nesse berço da educação blumenauense, depois, trabalhando desde cedo também, desde os 15 anos de idade, fiz depois direito na FURB, cursei direito, me formei, fiz pós-graduação, mestrado, comecei a dar aula na universidade, sou servidor do Fórum de Blumenau, sou oficial de justiça, há mais de 10 anos, há 15 anos, e tenho uma vida dedicada a Blumenau, a projetos sociais, até o momento que resolvi colocar o meu nome, o meu serviço, o meu trabalho, a minha história na política blumenauense, quando concorri a vereador em 2016, mostrando todo o nosso trabalho e as mudanças que nós queríamos fazer, então, na Câmara de Vereadores, obtivemos uma votação expressiva em 2016, 3.277 votos, que nos levou a ser um dos vereadores mais votados da cidade, e aí a política entrou no sangue, a gente abraçou realmente os bairros da cidade, fizemos uma atuação muito forte nas comunidades, com trabalho para mostrar, sobretudo, na área da educação, fui o autor do projeto Empresa Amiga da Escola, que reformou escolas aqui no município de Blumenau, a escola Pastor Faurhaber, por exemplo, passou por uma pintura completa, dentre outros educandários, que foram adotados por empresas a partir desse projeto de nossa iniciativa, Empresa Amiga da Escola, logo à frente concorri a deputado estadual, tive uma expressiva votação em Blumenau, no estado todo, que me levou a ser o deputado mais votado de Santa Catarina, cumpri o meu mandato, fiquei os quatro anos lá na Assembleia, fui o deputado que mais trouxe recursos para Blumenau, durante esses quatro anos, para educação, reforma do Colégio Pedro II, conclusão do Colégio da Itopavazinha, para a saúde, recursos para a Renal Vida, aproximadamente seis milhões trouxemos para a conclusão da Renal Vida, trouxemos também um convênio inédito para o Hospital Santos Abel, o Hospital Santos Abel, Nico, não recebia um real do governo do estado, antes de nós entrarmos como deputado estadual, eu entrei lá, fiz uma lei de 2019, reconhecendo o Blumenau como a capital catarinense dos transplantes, trouxe o governador, trouxe o secretário de saúde, mostrei o belo trabalho do Hospital Santos Abel, em parceria com a Renal Vida, e mostrei para o governador que, apesar desse belo trabalho, a Secretaria de Saúde não pagava um real sequer, porque não tinha convênio com o hospital, nós criamos o convênio existente até hoje, permanente, que confere ao Hospital Santos Abel mais de um milhão por mês, isso criado por nós lá em 2019, um hospital que atende a todos nós, as nossas famílias, os nossos filhos, enfim, conseguimos ampliar, já no ano de 2019, o repasse de recursos para o Hospital Santo Antônio, e fazer com que o governo reconhecesse uma dívida antiga e pagasse também, enfim, postos de saúde, eu mandei muito recurso para os postos de saúde, tirasse passaporte em Blumenau, Nico, o passaporte está lá no Shopping Parque Europeu, quem trouxe o posto de emissão de passaporte, nós fizemos quatro reuniões com a Polícia Federal, com a superintendência, em Brasília também, uma delas na presença do governador do estado à época, que também pediu um posto de emissão de passaporte para Blumenau, conseguimos trazer o posto de emissão de passaporte, beneficiando não só o morador de Blumenau, mas de todo o vale do Itajaí, do Alto Vale, do Médio Vale, que antes tinha que se dirigir até Itajaí, agora vai até o Shopping Parque Europeu, e tira o seu passaporte no maior conforto e praticidade. Então a gente fez inúmeras obras, trouxemos inúmeros recursos e investimentos que melhoraram a vida do blumenauense e do morador do Vale do Itajaí, isso como deputado estadual. É claro, ainda tem muito para fazer, a política é uma construção diária, e é com base nisso, Nico, que eu me sinto no dever, na obrigação de contribuir ainda mais com o município de Blumenau, e por isso, filiado ao Podemos, coloquei o meu nome como pré-candidato a prefeito da nossa bela cidade de Blumenau, para que a gente possa junto construir um futuro melhor para todos nós. Falava que nasci no Santo Isabel, minha filha nasceu recentemente no Santo Isabel, minha filha fez dois anos essa semana, nasceu no Santo Isabel em maio de 2022, e eu quero construir aqui uma cidade melhor para ela, eu quero construir um futuro melhor não só para ela, para todas as crianças, para os nossos filhos, para todos nós, a gente tem que ter orgulho cada vez mais, e nós temos orgulho de ser blumenauense, mas a gente tem que ter cada vez mais orgulho de morar em Blumenau, e isso parte também da construção que a gente faz dia a dia, para construir uma cidade melhor, não só cada um nas suas vidas, estocando a sua vida privada, mas sobretudo pela representação da classe política, olhar o passado de cada político, e olhar, claro, no momento adequado, as propostas que cada um tem para fazer uma cidade cada vez melhor. A gente ama Blumenau, né, Nico? Esse é o sentimento que te move também, por isso que você também é pré-candidato a vereador, e é o sentimento que me move também, como pré-candidato a prefeito, fazer o melhor para a nossa terra. Bacana. Então está aí, né, o nosso entrevistado de hoje no programa Empresas e Negócios, é Ricardo Alba, que é pré-candidato a prefeito da cidade de Blumenau. Pegando um gancho dessa colocação sua aí do Hospital Santos Isabel, é muito importante esse hospital, né? Muito importante. E eu acho que a gratidão vem de ti, como ex-deputado estadual, fazer esse projeto, viabilizar que essa verba chegasse até eles, até porque o Hospital Santos Isabel hoje é uma referência para ter transplantes, né? Com certeza, Nico. E a gente foi buscar esse título de capital catarinense dos transplantes, o intuito era buscar o capital nacional dos transplantes, mas como o Blumenau já tem um título nacional, que é a capital nacional da cerveja, a gente não consegue dois títulos para a mesma cidade. Mas pelos números conseguiríamos. Pelos números, o Blumenau seria com certeza a capital nacional dos transplantes. Mas como já tem um título para Blumenau a nível nacional, a gente buscou essa titulação a nível de estado, que não é só um quadro na parede. A partir desse reconhecimento, buscamos, claro, valorizar o hospital, valorizar os profissionais do hospital, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e assim vai, fisioterapeutas, todo o corpo clínico e administrativo do hospital, mas mais do que isso, buscar recursos e investimentos do setor público, que como disse, buscamos um convênio logo em seguida, de mais de um milhão por mês para o hospital, que, repito, não recebia absolutamente nada da Secretaria de Saúde do Estado. E também recursos privados. A iniciativa privada também adota o hospital, adotando, enfim, buscando recursos, reformando alas, reformando quartos do hospital, injetando recurso na rede hospitalar blumenauense, o que é muito importante também. Então não é só um título, um quadro na parede, é o reconhecimento de um justo e belo trabalho feito pelos profissionais da saúde em Blumenau e também buscar recursos para que a saúde cada vez fique melhor para o povo blumenauense. Legal. Então está aí, né? Nós estamos aqui apresentando hoje o programa Empresas e Negócios. Eu quero agradecer a sua audiência, porque com certeza a nossa TV Galega, que é a imagem da cidade, estimativa de público de audiência de 180 a 220 mil pessoas. Gratidão, Blumenau, gratidão toda a nossa região. E eu estou aqui apresentando o programa Empresas e Negócios, Nico Erkenhoff. E o nosso convidado de honra hoje, pré-candidato a prefeito, Ricardo Alba. Ricardo Alba, qual a sua avaliação sobre o serviço público? Ah, tem muito a melhorar, né? Tem muito a melhorar e eu não falo aqui do servidor público em si, mas o servidor está desmotivado e desvalorizado. Essa é a realidade. Hoje nós temos em Blumenau uma administração pública completamente inchada, servindo de base política para o prefeito, né? Para o prefeito dar cargo comissionado para os vereadores. Não é por aí que se faz política. Blumenau hoje tem 22 secretarias. Sabe quanto tem Florianópolis, que é uma cidade maior? 18. Sabe quanto é que tem Criciúma, que é uma cidade um pouco menor que Blumenau? Oito. Blumenau tem 22 secretarias, 11 órgãos e duas fundações e duas intendências. Então, é uma administração completamente inchada que serve a ela mesmo. E os serviços públicos lá na ponta, você que mora em cada um dos 35 bairros, que tem um posto de saúde que se chama ESF, tem 66 ESFs. Você está sendo bem atendido pelo ESF? Algumas vezes está, outras vezes não está, mas poderia estar em todos os sentidos. Os AGs, ou AGF, tem sete AGF na cidade. Filas e filas intermináveis. Os hospitais, que apesar de serem filantrópicos, recebem recurso do município. Então, a gente precisa diminuir a máquina administrativa para fazer com que o recurso chegue lá na ponta, nas 127 unidades de ensino, são 81,6 e 46 escolas básicas, nos 66 postos de saúde, nos sete AGFs, ou AGs, e assim vai. Blumenau tem uma estrutura descentralizada, muito grande, mas que recebe poucos recursos porque a administração resolveu fazer um conglomerado de secretarias, de diretorias, de gerências, para contemplar a base política. E isso não é que não pode acontecer, mas não nesse nível. Base política, todo prefeito tem. Mas, repito, Florianópolis, que é uma cidade maior, que tem mais de 500 mil habitantes, tem 18 secretarias. Blumenau tem 22. Criciúma tem 8 secretarias. Blumenau tem 22. E outra, a avaliação desses outros dois prefeitos que eu mencionei são superiores à atual avaliação da prefeitura de Blumenau. Ou seja, a administração, e eu falo aqui da administração, a administração de Blumenau está deixando muito a desejar. Muito a desejar. Isso que eu não falo aqui de outros aspectos, planejamento da cidade. Hoje, por exemplo, na Secretaria de Planejamento não tem uma engenharia de trânsito. E aí, o caos no trânsito. Na Secretaria de Planejamento, Nico, vou repetir, não tem uma engenharia de trânsito. Eles se resumem lá a atender setores específicos, como o da construção civil, que cada vez mais está saindo da cidade. Por quê? Por causa da burocracia. Demora seis meses para uma construtora ter uma licença de terraplanagem? Como é que vai construir um prédio aqui? Gerar emprego, gerar moradia, gerar riqueza. Acaba indo para outro município. E é o que está acontecendo. As empresas de Blumenau estão deixando a cidade. Sequer temos um distrito industrial. Blumenau não tem um distrito industrial. Mesmo tendo agora 470 duplicada. Aliás, foi uma das batalhas nossas lá enquanto deputado estadual. Autorizamos o governo do estado na época a botar 450 milhões para a conclusão da 470 para beneficiar a nossa região. Então a gente precisa fazer muito por Blumenau. Blumenau, a administração está parada no tempo. É um grupo político que está aí há mais de 20 anos se revezando. Uma hora entra o secretário de um, outra hora vai o secretário e muda. E continua a mesma coisa. Então a gente precisa mudar de verdade com pessoas que realmente tenham compromisso com a cidade, que tenham um histórico de trabalho para mostrar, que tenham capacidade. Eu já vi o estado inteiro, Nico. Eu tenho a experiência de bater no peito e falar fui vereador em Blumenau, conheço como ninguém a cidade, os 35 bairros, sei da necessidade dos municípios, fui deputado estadual. O deputado estadual que mais trouxe recursos para Blumenau. Isso demonstra o meu compromisso com a cidade. Vi municípios ao redor do estado, outras administrações que menores que Blumenau entregam mais resultado para a sua população e quero pegar esses melhores modelos e trazer para Blumenau para fazer mais. E eu tenho certeza que dá para fazer mais. Por isso que eu coloquei meu nome como pré-candidato a prefeito. Muito bem. Então nós estamos aqui hoje com o Ricardo Alba, ele que é pré-candidato a prefeito da cidade de Blumenau pelo partido Podemos. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas não saia daí que eu já volto.